Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, amores? Mais um vídeo aqui no canal. E, gente, esse vídeo não vai ser diário de obra, que eu sei que vocês amam. Calma. Logo, logo vai ter várias novidades aí. Conforme a gente for indo, o diário vai entrando, a gente vai fazendo, tá bom? Vocês vão acompanhar tudinho aí. Esse vídeo vai ser o aniversário da Isis. Eu vou mostrar um pouquinho do nosso dia lá. Um pouquinho das coisas que eu vou fazer, porque eu vou fazer pão de metro, gente. E é uma receita top, super facinha, que todo mundo ama. Então, vocês acompanham aí o vídeo todinho. Eu não pulo o vídeo, que a receita é top, tá bom? Então, mas hoje o vídeo vai ser tipo de receitinha e o aniversário da minha princesinha. E, gente, outra coisa. Se não falar pátria, pandemia, isso e aquilo. A gente só tá fazendo nós mesmos, eu, minha irmã, os avós da Isis, né? A cunhada da minha irmã, só nós mesmos de casa aqui que convivem, entendeu? Não vai ter nada, a gente ir de fora. Então, vai ser só nós mesmos que a gente já convive, né? Porque a situação tá muito crítica e parece que agora segunda-feira vai parar tudo, né, gente? Vai fechar os comércios todos mesmo. Tá difícil, né? Mas vai dar certo. Vamos orar, vamos pedir a Deus que logo, logo vai passar isso. Se Deus permitir, se Deus quiser. Então, meus amores, eu espero que vocês gostem de coração aí, vocês que gostem de acompanhar minha família. Tem gente que só gosta de ver vídeo de obra. Também muito obrigada pelo carinho, de alguma forma aí, ou vendo os vídeos de obra, ou acompanhando todos os vídeos. Eu fico muito, muito feliz, tá bom? Então, é isso, ó. Um grande beijo, vamos deixar de conversa e vamos logo pra esse vídeo. Tchau! Hoje é o aniversário da Isis e eu fiquei de fazer aqueles patê que eu faço pra gente encher aquele pão de método, sabe? Eu faço um, gente, que dá água na boca, que é de frango, tá bom? Fica uma delícia. Depois eu mostro o resultado no final pra vocês, porque eu vou terminar de arrumar lá na casa da minha irmã, da sogra dela. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho e como que faz esse patê, esse pão de método que você quer fazer, às vezes, no aniversário, que compensa muito. Sabe, bem mais em conta e todo mundo ama. Então, vamos lá que eu vou mostrar passo a passo como que faz. Ah, meus amores, a primeira coisa que vocês vão fazer é o frango, colocar pra ferver com água, tá bom? Então, pegou pressão aí, gente, deixei dois minutinhos aí, tira a água, tampa e sacode a panela de pressão com pano, assim, ó. Tampando pra não sair o ar, tá bom? Aí, você sacode e fica assim, gente, esse frango bem desfiadinho, olha. Bem desfiadinho, gente. Ó, muito bom. Fica bem desfiadinho mesmo, essa dica é muito boa. Acho que muita gente já sabe essa dica, né? Aí, o frango já tá aqui no esquema. Agora, eu vou colocar aqui o quê? Cebola e alho. Gente, coloca a quantidade que você achar aí. Eu vou colocar duas cebolinhas dessa aqui, ó. Tá menorzinha, essa aqui é pra outra coisa. E vou colocar uns quatro dentes de alho e colocar aqui. E aí, eu vou deixar dourar. E vou colocar, gente, tá bem? Uma cenoura raladinha, tá bem? E vou colocar aqui. Eu já volto aí rapidinho, aí, mostrando já quando eu finalizar essa etapinha aqui, tá bom? Já volto. Bom, meus amores, no piscar de mágica, já fiz aqui, ó, a cebola e o alho. A cenourinha, tá vendo? Ó, corta assim, tirinha, tá vendo? E aí, vou fazer o quê? Vou jogar um pouquinho um fio de azeite aqui, ó. Na panela. E vou deixar primeiro dourar o alho e a cebola, tá bom? Ó, aqui, eu vou jogar, gente, porque eu vou fazer dois, sabe? Então, eu vou fazer aqui de atum. E o atum é bem simples, gente. E o de frango, pra ficar dois sabores, né? O atum, gente, é o alho, a cebola, o atum, azeitona, coentro e sol. Aí, depois, você vai pôr alface, tomate, rodela de tomate e alface no pão e fazer aquele, né? Vai ficar top. E é isso. Vamos... Eu vou mostrando pra vocês o processo, pra não confundir vocês. Agora, eu vou ligar aqui, ó. E vou colocar a cebola aqui. Tô com a mão só, fica ruim. Eu já volto aí. Então, meus amores, eu vou dourar aqui a cebola, ó. Esse aqui, eu vou deixar pra fazer daqui a pouco, o atum. Vou focar no aqui, senão queima. Só vou deixar dar aquela marronzadinha. Aí, eu jogo a cenoura, tá bom? Amores, já deu mais ou menos a douradinha, ó. Tá vendo? Vou jogar já pra refogar aqui. Junto, tá bom? Amores, já adorei aqui, ó. Refoguei bem aqui, ó. Agora, eu vou pegar o quê? Vou pegar o frango e vou jogar aqui, jogar um pouquinho de sal, tá bom? Joga o temperinho que você quiser aí, que você gosta. Aí, você joga também, ou sazãozinho, pra dar aquele temperadinha no frango, né? Já voltei com vocês, que eu vou jogar aqui, ó. O frango aqui dentro agora. Mori, já está pronto. Desliguei aqui, ó. Pus um pouquinho de sal, um sazão de frango. E é isso, ó. Pus um pouquinho de colorau também, pra dar uma cozinha. Aí, você usa o temperinho que você gosta. Tá muito bom. Provei um pouquinho aqui, tá bom? Agora, o que que a gente vai fazer? Vou jogar nessa vasilha aqui e vou mostrar o que que a gente vai fazer agora, pra ficar perfeito. Coloquei aqui, gente, ó. Um peito de frango, é... um peito de frango inteiro, né? Eu tirei só o osso, deu tudo isso, tá vendo? Olha a minha mão aqui, pra vocês verem, ó. Ó, um vidro bem grande. E aí, ó. O que que a gente vai colocar aqui agora? Vamos colocar o requeijão, um pote, um copinho de requeijão todo. E vamos colocar a metade dessa maionese aqui dentro. Já voltei com vocês. Joguei aqui, pra vocês verem, ó. Joguei o copinho todo aqui, ó. Essa maionese, como ela é um pouquinho maior, tá vendo? Eu joguei, ó, menos da metade, tá vendo? Ó, chegou até aqui, ó. Não sei se vocês dão pra ver, tá vendo? A risca tá aqui, ó. Porque essa maionese é aquela maior, né? Aí, vocês vão vendo aí, ó. Tem que ficar bem molhadinho. Agora, eu vou pegar aqui, opa. E misturar tudinho aqui, ó. Tem que envolver tudo aqui com esse frango aqui, tá bom? Amor, está pronto. Olha aqui, que delícia, ó. Já misturei bem, ó. Tá tudo misturadinho, ó. Ó. Tudo misturadinho. Tem que ficar assim, tá vendo? Ó. E é isso. Aí, o que que faltou aqui? Nossa, o cheiro tá muito bom. O que que faltou aqui? Coentro. Vou picar bem picadinho e vou jogar aqui. Quem não gostar, usa salsinha. Quem não gostar, não precisa colocar. Só assim, tá bom. Eu vou colocar na geladeira pra ficar bem geladinho. E depois, lá na minha irmã, que eu vou colocar no pão de método. A maionese que sobrou, vocês vão passar também ali no pão ali também. Então, vocês utilizam também. E é isso. Agora, vamos pro atum aqui. Que o atum é super rápido. Amores, o alho dourou aqui com a cebola. Agora, eu vou jogar o atum aqui, ó. Os dois atum aqui. Joguei o atum aqui, amores. Agora, eu vou deixar dar uma secadinha aqui. Deixa dar aquela... Só pra pegar o gosto aqui do ar da cebola e já vou desligar. Já tá pronto aqui, ó. O atum. Agora, eu vou jogar só a azeitona aqui, ó. Como eu tinha de caroço. E aí, eu tô usando a de caroço pra não ficar gastando dinheiro. E aí, é... Mas aí, você compra aquele saquinho com aquele outro que já vem sem o caroço, né? E é isso. Agora, eu vou pegar e jogar aqui, ó. E é isso, gente. Agora, só faltou aqui o coentro, gente. Agora, eu vou pegar e cortar o coentro aqui, ó. Vou lavar o coentro. E vou cortar e vou colocar no do frango e no do atum. Agora, eu vou pegar e jogar aqui, ó. Jogar nessa vasilhinha aqui e já volto aí com vocês, tá bom? Amores, atum aqui já no esquema. Agora, falta só o coentinho, gente. Agora, é só jogar essa delícia. Quem é uma coentro? Eu amo. Ó. Bastante coentinho. Porque esse aqui é bom com bastante. Agora, eu vou mexer aqui bem aqui. E é isso, gente. O atum. E o de frango, né? Pra ter, né? Pra gente colocar no pão. Chegando lá na Mirilene, eu faço a montagem e mostro pra vocês. Mores, mistura aí, ó. Bem misturadinho. Bem misturadinho. E tem uns olhão aqui que já quer experimentar, gente. Vê se eu posso com isso. Eu que não vou colocar. Tá gostoso? E é isso. Agora, eu já tô aqui no quê? No meu macarrão. Que hoje, eu vou fazer um macarrão rapidinho pra gente almoçar. Porque eu já tenho que correr pra ir lá pra minha irmã. É que tu coloca lá naqueles batinhos de pasto. É, naquele pão. E é isso, amores. Amores, fiz um panelão aqui de macarrão. Com aquela linguiçinha fininha, sabe? Pedro já tá ali comendo. Então, põe, filho. Hoje já estou aqui. O Vilela me trouxe. E eu... O Vilela ficou lá ainda fazendo as coisas lá, né? Daqui a pouco ele vem que vai começar só as cinco horas daqui. E aí, ele tava adiantando lá o serviço. E aí, eu vim pra ajudar minha irmã a organizar o aniversário da Isis. Aqui, a festinha. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Tá bom? Isis, vai. Pula, pula, pipoquinha. Pula, pula, sem parar. Vai, Isis, pula. Ela quer fazer, acha pro Pedro Catal. Sua bagunceira arteira. Ó, já arrumamos tudo, gente. Aqui, ó. Acho que eu não morsei, né? No outro, enchemos o balão lá, cheio de pirulito, balão. Eita! Vai, pula, pula, pipoquinha. Pula, pula, sem parar. Vai, pula aí. Pipoquinha. Eita, Pedro. Uhul! Olha aí as minhas. Olha aqui, filha. Vai, mamãe. Olha que linda. Olha o cabelinho dela que a tia Bia fez, gente. Pera aí, filha. Olha aqui. Linda as tranças. E vira do outro lado agora. Do outro lado. E a florzinha que ela fez. Amém, a cabeça. Ó. Ficou linda, filha. Ficou linda, filha. E é isso, amores. Já tá tudo no caminhado. Agora eu tô aqui amarrando o chapéuzinho. E aí depois vai chegar o pão na padaria lá. E eu vou montar e mostro pra vocês. Isis, quem te deu esse presente? Papai. A titia Patrícia? Então dá um beijo. Aqui, papai. Dá um beijo na tia, então. Como é que fala? Bri? Como é que fala? Fala, obrigado, tia. Quer falar não, gente. O Júnior ensinou a menina a falar obrigado. Vai, abre. Abre. Mãe, aqui, ó. Puxa. Tá aqui. Abre, papai, a mãe não vê. Vai. Sua mãe não deixou. A Mi falou pra ela não abrir. Peraí, ajuda ela aí, filha. Peraí, filha. Cuidado pra não quebrar. O que que é isso, Isis? Isis, é uma casinha de boneca. O que que vai na casinha? Você gostou? Olha aqui. Senta, senta. Olha aqui. O que que nós precisa pra colocar na casinha? Uma boneca. Uma boneca. Uma boneca e mais o quê? Precisa do? Isso. Esse daqui. É Isis, filho. Isis. Esse daqui é do Pris. É do Pris. Se deu. Pega o outro lá. Isis. O que que vai na casinha? Vai mesa, cadeira. Não é? Conseguiu? Quer que a prima ajude aqui? Senta, filha. Senta aqui, filha, do ladinho da mãe. O que que nós... Põe a escada lá, filha, na casinha. De vangar, filha. Nossa, Isis. Que lindo. Isis, agora é o do Pris. Uma escadinha. Do Pris. Não, não. Peraí, vamos arrumar na casinha. Vamos arrumar a pecinha. Vamos arrumar mesmo. É, então vai. Peraí. Essa daí é pra pôr a bonequinha? Isis, ó. Isis. Abre o do Primo, que o Primo quer que você abra o dele. Ajuda ela, Pedro. Tá muito cheio de dureza. Meu Deus do céu. O que que é isso? O que é isso? Que lindo o Primo te deu. E olha isso. Pra você colocar no becinho, Isis. Coloca no becinho. O Primo te deu. O Primo te deu uma bonequinha? A prima deu, né? Porque era a prima que eu gosto. Não, só que eu dei. Deixa eu ajeitar. Pelo que deu, filho. Roubou a cola e daí a gente. Roubou a cola e daí a gente. Você gostou da casinha que a tia te deu? Para de mexer aí, menino. Tô, Isis. Vamos abrir o último presente? Nossa, a tia deu um monte de presente. Vai. No meu aniversário também eu quero um monte de presente. Eu também. Essa é igual de abrir presente, viu? Eu também. Eu não faço assim. Nossa, a outra já... É uma roupa. É uma roupa de quem? A prima te ajudou porque a Bia... Né? É muito exagerada com essas coisas. É a roupa da sereia? Olha, pra ela colocar depois o bicho aqui. Ó. Não, filho. Isso aqui é pijama. Olha aqui o shortinho, ó. Olha, cheio de brilhinho. Tá vendo? É a roupa. Acho que a mamãe que vai gostar. É sua. Olha a cauda da sereia nadando, ó. A mamãe que vai gostar. Você gostou de tudo? Sim. Então dá um beijo na tia. Beijo. Ah, linda da tia. Olha aqui o seu nome escrito aqui, ó. Isis. Você viu? Isso aqui é de lavar roupa. É aqui, ó. Do lado da máquina aqui, ó. Foi lá no fundo. Ela amou, gente. Agora é isso. A gente vai colocar a música aqui pra animar essa festa. Ei. E um vaso. E aí? Você vai fazer cocô aqui dentro? Isso. Vai fazer cocô. Deixa eu falar. Fala pro papai fazer cocô ali. Fala. Papai, você vem no meu banheiro aqui, ó. Da casinha. Aqui o banheiro. É, pra me entupir o vaso. Eca, que nujo. O pai falou. Mãe, mãe, onde tá a boneca? A boneca. Onde tá a boneca, filho? Amores, o negócio aqui tá top. Olha isso. O pãozinho, ó. Vamos cobrir aqui agora. Aí, tô terminando. Vou fazer isso aqui de atum agora. Tô colocando a maionese aqui agora. E é isso, ó. Olha que coisa linda. Terminamos. Olha que capricho. Ó. Só esperando o convidado, né não, Mário? Apareceu no canal da Pathy, hein? É as crianças ali fazendo bagunça. Você não fez mais? Só no canal da Pathy, YouTube. Você não tá assistindo meus vídeos, Mário? É, não assisti mais. Três vídeos por semana eu coloco? Ah, de comida. Não, comida, a obra, tudo. Olha os docinhos, gente. A Mi já colocou. Olha que lindo. Aí aqui vai o bolo. Três anos, Isis, a velhinha e o Teminho. Ótimo, né, gente? Daqui a pouco o povo tá chegando. Daqui a pouco chega também. É agora! É agora! É! Um, dois, três, e... Já! Duas horas depois... Ó o Pedro! Não, meu filho, espalha, vai funcionar. Pega ela no colo, Mice. Pega ela, Mice, que você é maior! Desce aqui, Mice. Ô, meu Deus, que dificuldade. Vai, prepara, Jô! Ah! Ô, Mirilene, você não pode, não, Mirilene. Sai daí! Não, meu Deus, sai daí, Mirilene. Sai daí, Mirilene. Oxê! Vai, vai! Pega um saco, pode de... Filha, faz assim com a brusa, Pedro. Faz assim com a brusa. Vai, filha, joga no vestido, filha. Trê dia da Amelie, divide com a Amelie, Yasmin. A Amelie pegou uma bola só! Falou que você vai ficar com a brusa. Pega mais, filho! Olha lá, meus filhos! Ai, ai... Parabéns pra você! Muitas felices! Muitos anos de vida, pica, 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 aurora. Pronto, vamos comer o bolo. Ô, meu Deus! Só fez se comer. Só fez se comer. Deixa eu ver se eu tenho. Tá acendendo o treco. Não tem isqueiro? Duas horas depois. Depois de algum tempo. Que raio, o aniversário da Índia. São quatro anos. Beijo pra você! Nessa data querida! Sua felicidade! Muitos anos de vida... Olha o Pedro querendo assoprar mesmo. Uhul! Oi, meus amores! Cheguei em casa, gente. Trouxe um monte de coisa, ó. Minha irmã mandou até pra Bia, gente, olha. Ela é bojinha. Bolinho, brigadeiro, ó. Um monte de coisinha gostosa. E aí, mandou... Ó, as lembrancinhas, ó. Que bonitinho. E a sacolinha pra Lili. Com as coisinhas. E é isso, meus amores. Espero muito que tenham gostado de um pouquinho aí do nosso dia. Tá bom? Um grande beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!